Olá turma do 8º ano, sou o professor Paulo da Educação Física e a gente vai relembrar o conteúdo que a gente vinha vivenciando na aula passada que era a respeito do vôleibol, tá? E nas aulas anteriores a gente veio aprendendo a respeito dos fundamentos que são desenvolvidos, que são características desse esporte, tá? Uma característica também muito presente nele é o sistema de rodízio. Eu comentei um pouquinho na aula passada, bem superficialmente, mas a gente vai mostrar um pouquinho mais aprofundado a respeito. Tá? O sistema de rodízio é um sistema em que os jogadores eles trocam de posições. Como é que funcionam essas posições? Como é que elas são determinadas? Aí no livro de vocês, na página 18, mostra uma imagem muito legal a respeito do sistema de rodízio. E aí ela coloca bem característico onde cada jogador é posicionado. O jogador 1 que fica recuado na parte do fundo da quadra, que é o responsável por realizar o ataque inicial, que é aquele saque. E aí quando o time perde a bola, o adversário assume, realiza o processo. Se o meu time recuperar a bola novamente, aí é que os jogadores vão trocando de posição. Então eles trocam sempre no sentido horário. Aqui no livro ele dá uma imagem que faz o sentido em que a troca é feita. Então a gente pode ver no final o jogador 1 na parte da frente, na parte da linha de 3 metros. 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai sempre fazendo essa troca de posição. No caso, ele informa que a posição é feita sempre no sentido horário. No vídeo pode estar muito trocado a movimentação do braço, mas vocês passem para entender o sentido horário observando o relógio e seguindo a setinha que o livro vem mostrando. Então, além disso, dessa característica muito presente no voleibol, a gente tem que reconhecer que o voleibol é uma prática que se expressa através de diferentes manifestações. E aí, como é que são feitas essas diferentes manifestações? Elas são feitas através de jogos adaptados, através de esportes que são criados. A partir da ideia do que é o voleibol. Qual é a ideia do voleibol? Ah, é um esporte que é jogado com a bola, um esporte em que a gente faz o movimento com as mãos. E aí a gente vai criando outros esportes a partir dele. O voleibol, só para reforçar, ele chegou a um nível em que ele é bastante conhecido. E embora a gente possa não praticar o voleibol em si, em todos os locais, acho que a gente necessita de uma quadra específica, de uma rede específica, uma bola com tal peso, uma quantidade de jogadores que assumam determinadas funções. Nem sempre a gente tem aquela quantidade específica do espaço da quadra, nem sempre a gente tem uma rede, nem sempre a gente tem um total de jogadores. Então a gente faz pequenas adaptações e aí torna o voleibol bastante diversificado. Por exemplo, um esporte que veio surgindo dentro, a partir do voleibol, como vocês podem ver no livro de vocês, na página 19, é o voleibol de praia. Por exemplo, em 1922 ele foi desenvolvido na Califórnia. E aí, qual a ideia do voleibol de praia? É proporcionar uma prática diferente da prática vivenciada na quadra. A quantidade de jogadores é reduzida, o espaço também, o ambiente é totalmente mudado. A gente acaba sofrendo interferência de vários fatores, como o clima. Se estiver chovendo forte, se estiver ventando muito, a bola pode mudar um pouquinho de direção, dificultar a partida. E aí, como a gente pode ver, o voleibol é praticado em um ambiente totalmente diferente do voleibol característico, o voleibol de praia no caso, do voleibol característico, que tem uma quadra fechada, etc. Então, o voleibol é feito em um ambiente aberto. Então, quando a gente vai reconhecer o voleibol com essa diversidade, o voleibol de praia, com essa diversidade de prática, a gente consegue identificar que, também, assim como as outras modalidades, o esporte que a gente viu anteriormente, ele tem um respeito muito forte ao meio ambiente. Então, ele é praticado onde? Num local onde a gente deve realizar o mínimo de intervenção possível. A gente tem que evitar poluir aquele espaço. A gente constrói as arquibancadas. Então, assim que encerra, é tudo retirado, faz o processo de limpeza no local. Então, tenha um cuidado muito grande com o meio ambiente. Tá? E um exemplo muito legal a respeito desse processo de respeito ao meio ambiente, está presente no livro de vocês. Segundo o parágrafo da página 19, ele conta um exemplo que é da construção da arena, que seria desenvolvida para as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. E aí, correu o embargo, ela foi proibida de continuar a construção. Só depois que ela solucionou os problemas, foi o que deu continuidade à construção da arena. E aí, demonstra que o voleibol de praia, assim como outros esportes, eles demonstram ter muito respeito com o desenvolvimento do ambiente. E aí, como atividade para vocês, como a gente está vivenciando esse processo de diversidade de prática, adaptações que são feitas a respeito do voleibol, vocês devem pesquisar e escrever na parte de anotações do livro, um tipo de voleibol adaptado. Seja ele para idosos, pessoas com deficiências, vocês escrevem o nome e anotam como é que ele é feito, qual local, quantas pessoas participam, como os jogadores devem ficar, se posicionar na partida, etc. Tá bom? Então, assim como na aula passada, a gente vivenciou um pouquinho de um treinamento que possui um desenvolvimento de algumas capacidades que estão presentes no voleibol. Hoje a gente vai dar continuidade. Também, como na aula passada o treino foi dividido em dois momentos, o primeiro momento é o de ativação e mobilidade da musculatura e das articulações. Então, a gente vai desenvolver, acordar a musculatura para poder fazer o treino. O movimento em si, os dois movimentos, são o de mobilidade do quadril, o primeiro, e o de mobilidade de tornozelo. A gente vai fazer duas rodadas, dez repetições, e a gente pula para o treino em si. Mobilidade de quadril, como é que ela é feita? A gente posiciona os pés na largura do ombro, a gente vai tocar com as mãos dos pés, vai agachar, sem tirar as mãos dos pés, e a mobilidade funciona desse jeito. A gente vai só subir o quadril, olhando para baixo, e agacha, olhando para frente. Então, sobra o quadril, e agacha, olhando para frente. Essa é a primeira, que é a ativação do quadril. O segundo é o de tornozelo, como é que funciona? A gente vai posicionar um joelho no chão, afasta os pés um pouquinho, fazendo um ângulo de 90 graus com a perna. Então, a gente vai para frente e retorna. Para frente e retorna. Faz dez com a perna, depois faz dez com a outra. Realiza por duas rodadas, volta para a primeira, faz novamente. E o treino em si, ele vai ser realizado com três rodadas, vinte repetições para cada exercício. E a gente só descansa quando terminar os três exercícios. Então, a primeira rodada foi terminada. Eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí eu posso descansar um pouquinho. Conto até 45 segundos no relógio, no cronômetro. E aí eu vou para a segunda rodada. Faço todas as repetições dos exercícios. Terminei a segunda rodada, descanso novamente. E aí eu pulo para a terceira. Tá bom? O primeiro vai ser o agachamento. Conhecido como agachamento amarelinho. O primeiro exercício é esse. O segundo é entre-sais, movimento com os pés. E o terceiro também é um entre-sais, só que muda a direção dos pés. Então, bora lá. O agachamento funciona da seguinte maneira. A gente vai fazer uma abertura um pouquinho maior do que a linha dos ombros. Tá? Então, a gente afasta os pés. Uma mão ficar posicionada de lado e uma vai tocar no chão, agachando. Então, toquei, eu vou saltar, bater a mão e tocar com a outra perna. Então, saltei, toquei com a outra perna. Saltei, toquei com a outra perna. Então, como ele é 20, vai ser direto. Faz isso, 20 e pulou para o próximo exercício. Que é o movimento de entre-sais, com os pés. Então, a gente fica posicionado com os joelhos semiflexionados. A gente vai dar um passo leve à frente, com a perna, com a outra e retorna. Só que é um movimento rápido. Então, fui, voltei. Fui, voltei. Fui, voltei e vai acelerando. Esse é o primeiro. Contou até 20, encerra. O segundo é o lateral. Então, vai ter que afastar. Se possível, utiliza uma cerâmica para poder posicionar os pés. Então, entrou com a perna, entra com a outra, sai com um, sai com a outra. Então, foi, saiu. Foi, saiu. Foi, saiu. Beleza? Esse é o treino. Então, vocês realizam ele por 3 rodadas. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Gravem vídeos realizando o treino aí. E façam uma atividade. Valeu! E façam uma atividade. Obrigado.